Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pro X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie Seu Vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Vou dar uma trocada aqui maior pra ver qual que é a fita. Qual que é a fita? Eita porra! Aí você quer me levar junto, cê não der seta, cê me leva junto. É nóis, cê tamo junto. Fica com Deus, mas se não der seta eu vou aí, cê! Falou, irmão! É nóis, cê! Acontece! Precisa ficar ligeiro! Ei, tá bem aí, 10? O que foi que houve, cara? O que que passou? Ah, foi o cachorro, foi? Que eu não vi não, mano! Não vi não! Ainda bem que deu tempo tu parar, viu? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ai! Ha, ha! Peguei! Ha! 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 É muito boa, velho! Ela só tem uma perna! Olha aí! Linda moto, profissional! Que falou! Onde é! Fala! Está errado? Fala! Deixa eu sustentar! E ai rapaziada, bota rapaziada E ai rapaziada, derrubou nós de frente a banda e damos risada ai Calma não Isso vai dar risada ai agora Calma rapaziada, só banda Não rapaziada, calma rapaziada Calma rapaziada, calma rapaziada Calma rapaziada, calma Derrubou vocês Calma rapaziada, calma Derrubou você Vai lá migão Tá suave Tá suave Vai de boa Calma rapaziada, vai com Deus Tá suave rapaziada Acontece rapaziada Acontece rapaziada Vou buscar você na sua casa Calma rapaziada Calma rapaziada Como pensa né família Na chuva é moiada hein Na chuva é moiada hein Na chuva é moiada hein Na chuva tem que ser como né Oxe, mora o tiozão tio Na chuva é mora o tiozão Eita porra, eita porra Você não olhou pra trás não? O bicho tá indo, o bicho tá indo Bicho doido, o bicho não olhou pra trás, mano Nossa, filha, foi mal mesmo Bicho é doido, tem que ver sua traseira agora Eu sei que você tava pra lá, cara É, né? Eu achei que você ia ficar assim, ó Eu achei que você ia ficar assim ajeitando Eu começando com você Eita porra, eita porra O que é aquele que caiu? É, viu? É NU! Tá, filha Vai ser Max Hayes Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pô, presta atenção, motoboyzinho de... Ix Race. É isso aí, ó. Tem que respeitar. Acabou com isso aqui. Tchau, tchau. Tchau. E agora a última. Acabou com o freio. Não tem mais freio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.